Vem cá, meu Tengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito, mas Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baiã Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu Tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, ui, ui Me faz ui, ui, ui